A ação solidária é realizada pelo terceiro ano consecutivo e sempre que acontece a praça do hospital no Diceu 2 fica pequena para tanta gente que quer usufruir dos serviços oferecidos durante o evento. Trabalhamos hoje com a emissão de RG, passe livre, passe livre que o pessoal do CRAS estiveram aqui para nos ajudar, previdência social com informações previdenciárias, nossa equipe de trabalho também do hospital, equipe técnica do hospital que também trabalhou com a questão da glicemia, pressão arterial. Então esse é um trabalho que a gente aqui do hospital do Diceu a gente gosta de estar fazendo para estar ajudando melhor a nossa população, que é uma população carente de atendimento. Seu Jair deu uma pausa no serviço e foi verificar a saúde. Rapidinho conferiu a pressão e ainda verificou a glicemia. Tudo normal, a pressão deu 14 por 8 e a glicemia é tudo normal, graças a Deus. Sempre tem cuidado na minha saúde, realmente eu vi só mesmo para confirmar mesmo, nesse exame periódico que ela faz diário no final desses cursos aqui.